Música 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 Bom pessoal estamos de volta Vamos continuar onde ficámos 10-5 para o Roger O player da direita Como é que é? Tenho que ir com o Bird Ou posso trocar? Como é que sabes? É a tua vida Então olha só Jogar um bocadinho com o Akuma Já nós vamos com o Akuma há muitos anos Tipo desde onde eu até estive a treinar com o Akuma Música 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 Olha-me este gajo! Ou tu estás a clicar tipo feito um deus nas teclas ou não percebo. Ou então sou eu que estou mesmo com os timings todos errados. Eu não consigo fazer um charge em porto! O que é que se passa com um charge em porto? Não está a entrar contigo! Será que é porque este noc é muito rápido? Não está a entrar contigo! Se você for a entrar contigo! E aí? O que é isso? Pfff, o que é isso? Se você for a entrar contigo! O que é isso? Estou lento a clicar nesta ethos! Estás muito fraquinho! Agora sim, agora estás de amarelo! Estás muito fraqueza! Eu não consigo fazer o tutto, infatti é o armo! O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Apanhaste aqui um pouco fraco como o Mournecht Muito bem explorado Muito bem explorado Apanhaste aqui um pouco Apanhaste aqui um pouco Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Morri. Era duplo. burete duas vezes. Bem jogado. Uhum. Hum... Eu acho que tem que se adaptar ali... Fuck! Não era isto, estupido merda! Fuck! Hum... Toma! Ai não! Será que é uma... Ai não! Ate queimou uns sinos! Isto não é nada, meu! Não, não é nada! Oh calhas, meu! Não calhas não! Isto é o agarrar mágico! Caralho, limpaste metade da vida com essa brincadeira e depois foge! Caralho! Que cubardolas vai dar para mim este gajo! Caralho! Bem, defendi a minha honra! Não perdi por parte! O que é que se lixo? O resto é conversa! Eeeeeee! Bem apanhado, chaval! Reboaste-te rápido! Caralho! 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 Ah, já! Tenho 9 pieces! Recuperei 4 fights! E bem, porque eu estava... Ai, eu escolhi o rosa outra vez mesmo! Eu estou dizendo um gravierto! Está a ser baium! No fill um é passado! Você não consegue perder dinheiro! Dembe, cara! Um torne! Um torne! Um torne! Um torne! ós feche! Poder dinheiro no糞 ou mais oposição! Os torneão! os torneintroduis! Os torne milhões eitol Vitor, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. E ai ? Fx Fx Ah perdi este Se nem eu percebi o que aconteceu Agora ganhei um tomeado! e vai dar sim ? WTF?! Gastei especial para nada, boa! Já não há recuperação. Hoje não estou a dar uma melhor e tu estás a jogar bem. Eu estou com o timing de merda, não estou a conseguir acertar-te. Não é para isto, não estou mesmo, não dá. Foda-se, mas porque é que eu estou sempre a clicar com mau timing? Não dá, estás a mudar com o WTF, estás a jogar bem. A única maneira de contrair a WTF é deixar-me levar na boca para depois contra-atacar. E eu como estou sempre a defender não consigo parar de defender. Mas bem, estás a jogar muito bem, até mesmo isto do ar. Opa, isto é merda, é merda! Opa, isto é merda, é merda! Eu tenho que apanhar o teu ponto de raque é cansado. É verdade, é verdade. Se tu atacas, este jogo é assim, se tu atacas, matas-me. E se eu estiver a atacar, matas-me. Pronto, não há bem. É para lá. Então, tudo bem. Vamos ver se essa técnica resulta durante o meu tempo. Caralho, não consigo, men! O que é que foi isto? Não sei o que é que foi isto, mas que me solte. Esquece. Bem ganho. Mereceste ganhar. Não há estrelas. Não há estrelas, não? Bem ganho! Ganhaste? Foi os 20? Ou foi 19? Não achas? Eu não sei como tu o forte ganha, mas nunca chego aos 20. Tu recupera a gelda. 19! Ai, eu fiz a 20, eu achei a minha primeira vez. A tarde de jogar o Superman, ainda mais dá. Não é? É verdade, não dá para a minha! É verdade, não dá para a minha! Uuuu! Foda-se! Foda-se! Caralho, como é que não se baixa nem a tempo? 1, 2, 3, 2, 1 Onde é que eu estou-te vindo de para trás? WTF, meu? Ia cum carazes acontece mas isto tem estado a acontecer goé Eu não sei oque é que se passa. Foda-se ou estou a dormir então não sei Foda-se Pois não tô Mas eu não vejo porque é co... Este é só mais forte em volta de pé Por que sim Mais bem tudo Não é que se não tava até difícil Juro que eu ia dar o ponta-pé, mas uma vez mais porque é que o meu ponta-pé não entra, não percebo. O ecrã me puxou para trás. O teu frame do ponta-pé foi abafado por causa de puxar o ecrã para trás. Ainda bem que eu estou a tocar numa tecla, mas estou sempre a tocar na tecla errada. Eu penso que estou a tocar na tecla certa, mas não estou. Vou fazer o meu papel de sempre. Merda, merda, merda a oportunidade dele. Aí esse animal vai em baixo, sempre direto. Foda-se! Ah! Ah vá a ver! Foste lá! Hehehehe! Foi a minha moral, foi a baixo. Estava a ganhar. Fonix! Desviaste bem ali do super, mas aqui... Sabes o que é que foi? Pensaste que eu tinha saltado contra ti e eu saltei para trás. O último combate é ser mais difícil. O último combate é ser mais difícil. Foste! 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 Estava a ganhar o médio! Fonix! O que é isso? Mas golpe na mesma! Mas é que tudo lixo! Ha ha! Pensava que eu ia cair sempre nisso não? Masa? Já foste! Tentei super mas não saiu Se calhar foi bem não tem saído Não podia ter falhado com o jogo Foda-se caralho! Odeio este cenário! Tem muitos movimentos Tentei super mas não Tentei super mas não Foda-se! Foda-se! Ahhh boneco de merda Não sacaste o super fiquinho Estava a ganho Foda-se! 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 Esse jogo está a te beneficiar Tu nem tens ideia É que já fizeste boeda cross que nem sequer tinhas direito de fazer Foda-se! Estás a fazer cross com o cenário, menino! Ahhh! Time! Não estava a vir! GANDA PORCO! GANDA PORCO! Ai, eu estava destruído! Se pode fazer uma coisa, eu vou pegar! Acho que isto vai para o YouTube! Aia, duas vitórias seguidas para ti, Phonix! Boa, meus putos! Isto foi o Round 2! É sempre a melhor 10!